Calma a tua alma angustiada, Deus está vendo tudo e vai responder Não é do seu jeito, é do jeito dEle Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Não importa o que está acontecendo Fica tranquilo, Deus está vendo Não é do seu jeito, é do jeito dEle Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Você não entende agora, mas amanhã vai entender Que é melhor do jeito dEle Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então por que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você Enquanto Ele cuida tudo volta ao lugar Enquanto Ele cuida te dá forças pra andar Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da tua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando de você Ele está cuidando de você Só adorar Você não entende agora, mas amanhã vai entender Que é melhor do jeito dEle Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então por que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você Enquanto Ele cuida tudo volta ao lugar Enquanto Ele cuida te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da tua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando de você Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da tua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando de você Deus cuidando de você Deus cuidando de você Ele está 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 cuidando de você